Salve turma, tudo beleza? Lembrando bem na área, sempre com um vídeo novo pra vocês aqui no canal do Tabuleiros. Hoje tá diferente mesmo, hein filho? Tô aqui no galpão do Tabuleiros, aqui do meu lado esquerdo uma belíssima F250 4x4, cabine dupla 3.9 com apenas 150 mil quilômetros. Calma lá filho, e aqui ó, a estrela da vez, Pulse Average. Realmente um carro bem legal que eu peguei pra testar essa semana e fiquei bem surpreso. Eu vou falar, atingiu todas as expectativas, velho. Mas antes eu tenho que perguntar pra vocês, porque você tá me vendo pelo YouTube, então ó, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho de notificação e tudo mais, fica ligadão, porque toda semana tem um vídeo novo pra vocês. Pelo menos um vídeo positivo, e se você tá me vendo pelo portal, é só achar aqui ó, assine já e fique ligado em tudo que ocorre no planeta. Depois desses pedidos encarecedores de se inscreva já ou assine já, cara, eu vou começar com as novidades da semana. E sem dúvida, fica com o Kaoa Sherry Tiggo 5X, que chega numa versão mais básica, porém mais acessível. Ó, o Kaoa Sherry Tiggo 5X chega a partir de 120 mil reais, 119, 900, uns quebradinhos. E daí na versão top, velho, que é a Pro Hybrid. Aí pode alcançar os 165 mil. Chegando a hora, o motor que acompanha o carro é o mesmo, é 1.5 turbo, que rende seus 150 cavalos. Aquele já conhecido. Outra novidade é que a Chevrolet abriu as portas para a Montana, e começou a ser vendida lá nos Hermanos, meus amigos. Lá na Argentina, com preço de milhões de pesos. É, fazendo uma conversão rapidona assim, ela chega lá na casa dos 230 mil reais, porém, com a diferença com o motor, é um turbo sem seflete. É turbo somente a gasolina. Aqui no Brasil dava pra gente comprar uma S10, né? Turbo, diesel, 4x4. Ainda sobrava um dinheirinho pra poder equipar ela do jeito que a gente gosta. Vou falar um pouquinho mais desse cara aqui, meu. Então, na verdade, eu vou pegar o celular e mostrar de perto pra vocês. Se liga. Ó. Ó. Se liga, velho. Esse carro aqui, ele realmente é envenenado. Tanto é que onde a gente olha nele, ele tem escorpião. Tem esses detalhes vermelhos que já mostram que o carro é esportivo. O que eu achei mais da hora é a roda com essa calota que parece que é parafuso de competição. Eu achei bem da hora. É uma calota, né? Normal ali. São quatro parafusinhos mesmo. E é um carro que tem um preço gerido aí na casa dos 150 mil reais. O motor é o Turbo Flex. O mesmo que equipa a Fastback. Toda a linha Stellantis, né? É o Turbo 370. E ele é bem divertido, velho. E a Abarth, para quem não conhece, é uma linha esportiva que monta os carros da Fiat lá na Itália. Anos atrás veio como Tico Eccento e outros carrinhos bem legais. Iluminação com LED de Itális Black Piano. E veio nessa cor de lançamento que eu achei bem da hora com o teto preto. Vou mostrar aqui por dentro. É bem charmoso, né? Onde a gente olha, tem o Pick Your Position, né? Que é tipo... É o veneno, né? Pegue o seu veneno. Enfim, ó. Aí tem o botãozinho vermelho. E na Fastback seria o botão Sport, ou na linha do Argo, ou na linha Fiat em si, é o botão Sport. Aqui não. Aqui é o veneno. E realmente, na hora que você aperta, ele injeta um pouquinho mais de pressão no Turbo. E o carro fica bem divertido. Ó, finalizão digital, né? Multimídia, detalhes vermelhos, plaquetinha Abarth ali. Então, vamos fazer assim, ó. Velho. Isso aqui eu vou falar em outro vídeo completasso. Falando somente de Fiat Abarth. E aqui, já que eu tô no galpão do Tabuleiros, eu vou mostrar pra vocês uma dica pra quem curte carro antigo. Como de praxe, né? Toda semana tem dica comigo. E aqui, ó. Você já tá vendo aqui, a paratosa tá ligada na tomada. Eu vou te mostrar o porquê. Vem. Se liga. Esse aqui é um carregadorzinho que eu comprei na internet mesmo. É baratinho, não é nada caro. Na casa de 200, 300 reais, dependendo da região. Tem mais caro? Tem. Mas esse aqui já suple com a minha necessidade, que é o quê? É um carregador inteligente de bateria. Aqui, no caso, ó. Ela já tá terminada, porque a bateria tá sempre cheia. Isso é bem legal. Mantenha a bateria sempre cheia, aumentando a vida útil e tudo mais. E só manda energia, caso a carga da bateria caia. Aí ele reativa e vai mandar energia de novo. Aqui, no caso, tá marcando 100%. Então, não tem esse problema. Essa é uma dica pra quem curte um carro mais antiguinho, assim como a gente. Aqui tem algumas raridades. E a paratinha é um xodózinho. Então, eu mantenho a bateria sempre cheia pra ter mais vida útil. E também, tem um funcionamento melhor das partes elétricas. No caso da paratinha, ela não tem muita coisa, não. Mas, velho, no caso de uma Mercedes como essa aqui, ó, uma C280, que tem muita coisa elétrica, etc e tal, faz toda a diferença. Positivo, eu já parei demais. Semana que vem eu tô de volta. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.